Música Esse espaço funciona na Academia Dorence de Letras e como também o Projeto Memória. O Projeto Memória promove apoio à cultura, à letras, às artes do município. Música Bom, dentre tantas ações do Projeto Memórias, eu acho que o das procissões de devoção à paixão de Cristo em nossa cidade foi uma das mais importantes. Porque hoje, graças ao empenho do Projeto Memórias, é patrimônio cultural e material do Estado. Música A nossa Academia de Letras, ela surgiu através de um sonhador e de um semeador chamado Domingos Pascual, que é membro da Academia Sergipana de Letras e que desde 2009, ele vem propondo nas cidades do interior a criação de academias locais. Então, em 2010, ele, em um evento do Projeto Memórias, percebendo a nossa produção literária, propôs que criássemos uma academia em Nossa Senhora das Dores. Essa ideia ficou meio que adormecida durante quatro anos, até que nós decidimos criar a Academia Dorence de Letras, que é uma instituição que busca não somente difundir a literatura, mas também difundir as artes, a cultura, valorizar a memória. Música 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 Legenda Adriana Zanotto